Jesus resolutamente tomou o caminho de Jerusalém. Mestre, mande que seus seguidores calem a boca! Eu afirmo a você, que se eles se calarem, até as próprias pedras começaram a gritar. Por que teimas em fazer errado? Não sabes que um rei deve entrar em Jerusalém montado num cavalo? Ah, Judas, assim está escrito. Eis que teu rei vem a ti, calmo e montado em um jumento, um pequeno jumento. Portanto, deixai assim como está. Mestre, mande que seus seguidores calem a boca! Mestre, mande que seus seguidores calem a boca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL